A droga foi encontrada de posse de quatro adolescentes na Praça Central. De acordo com a Polícia Militar, quando perceberam a presença da viatura, os jovens tentaram dispensar a droga. Mas, na abordagem, eles acabaram confessando o crime de tráfico. Ao todo, cinco buchas de maconha foram encontradas com os adolescentes. Os mesmos foram levados para a 16ª Subdivisão Policial, juntamente com a droga. Estávamos em patrulhamento ali, na área central, mais exato, a praça central, a catedral. No caso, foram avistados esses três adolescentes. E, quando os mesmos perceberam a presença da viatura, eles fizeram alguns gestos ali, no caso, suspeitos. Avistado um deles aí, jogando alguns objetos. Diante da abordagem, foi feita a abordagem, identificado os três como adolescentes. E, no caso, foi observado o que seriam esses objetos. Foi constatado aí que seriam cinco buchas de maconha, no caso, já preparado para a venda. Aí, abordados os três, identificados, indagados sobre a droga. E os mesmos aí confirmaram que compraram essa droga aí na Vila Urupês. E confirmaram que compraram para revender ali na Praça Central. Inclusive, dois deles aí, que foram comprar essa droga, repassaram para um outro lá, de 17 anos, o qual já havia vendido algumas parangas ali. Agora, pela quantidade da droga e pelo dinheiro encontrado, pode ser caracterizado como tráfico ou cabo? É positivo, inclusive, pelas informações aí que os mesmos ainda confirmaram, né, que compraram para revender. Isso já caracteriza aí o tráfico de drogas aí. Obrigado.